Por que você não trouxe a Flavinha? Flavinha foi para o autódromo fazer uma matéria com esse piloto brasileiro aí, o Alexandre Barros Ah, o Bruno também foi para lá Mesmo? É Foi assistir Não, o Milton, ele foi trabalhar Você esqueceu que agora ele tem uma produtora? Verdade, verdade Poxa, minha memória anda de mal a pior Quero que esse seu menino faça muito sucesso Estou torcendo para isso Obrigada, Milton Você sempre foi tão bom para a gente Oh, Deus Para que servem os amigos, não é? Ele me disse que eles estão querendo passar a perna na concorrência É? Uhum Como? Eu não sei, eu acho que eles conseguiram uma entrevista maravilhosa com um menino que sabe tudo sobre o Alexandre Barros E... Onde mora esse menino? Não tenho a menor ideia Eu acho que eles encontraram esse menino lá no autódromo Ah, autódromo Uhum Menino É, eu... Dulce, você vai me perdoar, mas eu vou ter que ir embora, tá? Mas agora que a comida chegou, Raul? É, lamento, mas é que eu me lembrei que eu tenho um compromisso inadiável, tá? Ah, ó, os pasteizinhos Uhum Uma delícia Eu não entendo, poxa Verdade Alô? Milton? Ô, Milton! É seu pai Hein? Como é que é? Um garoto? Mas pra quê? Pra que esquentar a cabeça com isso? Hein? Sei Tá bem, e como é que ele é? Ah, sei Não vai ser muito fácil não Vai ser como achar uma agulha num palheiro Tem uns 200 moleques assim Tá bom, mas a gente vai tentar Tá legal Tá bem, então Pode ficar tranquilo A gente vai fazer o possível O impossível também Milton O que que ele queria? O que ele queria não O que ele quer Olha, realmente tem horas que teu pai me tira do sério Ai, ai, tá ruim O que que ele quer? E quer que a gente encontre um garoto, um moleque de uns 12 anos Especialista em Alexandre Barros, ó Ah, moleza Só a gente dá uma chegada na arquibancada que tropeça no incêndio Só que não é um garoto qualquer O moleque deu uma entrevista pro Bruno e pra Alice E teu pai tá com medo que eles consigam material melhor que o nosso Ah, ah não Não, o papai pirou, né? Isso é impossível Eu também acho A minha entrevista é imbatível Ó, meu querido De qualquer forma Eu acho melhor a gente procurar o Pirralho Porque sabe, né? Papai, como é que é Quando encasqueta uma coisa, eu já vi A situação é grave, Leopoldo O Carlinhos desapareceu Isso já aconteceu outras vezes, Cristine Ele volta logo Sabia que essa sua calma me irrita O que que você quer que eu faça? Que você volte pra casa, é claro Cristine, eu não estou na esquina Eu estou na Tailândia Você sempre foi um pai desnaturado Isso sim, um egoísta Você nunca deu a menor bola pro seu filho Você sabe que ele pode estar morto? Morto, morto, Leopoldo Essa é histeria, Cristine Olha, não me chama de histérica Não me chama de histérica Você me respeita Não me chama de histérica Não me chama de histérica Calma por lá, moleque Dessa vez, não está Ai, me solta Você está rasgando minha camiseta Você não vem com esse papo, não Essa tua camiseta já estava rasgada, é legal? Você está meio esculhambado Por onde você andou, hein, moleque? Andei por aí, atrás do Alexandre e Barça Não preciso muito falar com ele Então empatou, sabia? Eu também preciso, lembra? Mas ele não está aqui Mas vai voltar e a gente vai esperar aqui Fica aí, bonitinho Mas... Mas é que eu estou apertado Eu preciso ir no banheiro Você está achando que eu sou trouxa, é isso? Olha aqui Eu e aquela repórter, você lembra? A gente está te procurando há mais de 24 horas, sabia? E eu não vou te deixar escapar por nada desse mundo Mas eu estava aqui na autódroma o tempo todo Mas não estava mesmo Começou agora, não faz a menor intercânsula Cadê os seus pais, hein? Ai, meus pais Sabe por que eu não vejo eles desde ontem? Mas se você me soltar Eu vou atrás deles agora mesmo Então vamos juntos, Berto? Muito bem, hein, engraçadinho Vamos ali pra gente ter uma conversinha Vamos O que é isso, rapazinho? Você não pode fazer isso comigo? Eu estou trabalhando Ô, Cafanhoto Procura aquela repórter que estava comigo E conta pra ela o que aconteceu